E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta pessoal olha só o local que eu estou hoje ó uma casinha abandonada já há bastante tempo lá atrás uma grande montanha ó pessoal estamos na área rural de Teodoro Sampaio estado de São Paulo em e aqui na frente essa casa aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1985 pessoal é até difícil da gente achar uma entrada porque o mato está tomando conta de tudo deixa eu chegar aqui pessoal e essa casa ó ela é aquelas casas de chão chão batido ó é a primeira vez que eu filmo uma casa de chão batido ó veja e veja bem aqui ó uma ligar a iluminação aqui para melhorar a imagem aqui uma caminha caminha antiga casinha aí de madeira e eu vou mostrar a casa e já conta a história para vocês ó bastante morcego voando aqui pessoal nossa só muito morcego e aqui tem uns tênis amarrados aqui ó e aqui aquela mesa pessoal aquelas mesa antiga ó e eu vou entrar aqui pessoal vou tentar mostrar e já vou sair aqui para contar a história porque os morcego eles estão voando muito aqui ó ali uma caixa de marimbondo e o chão como falei para vocês ó é chão batido ó aqui a tv ó ai caramba hum pessoal levei uma ferroada no pescoço já ai deixa eu sair para cá pessoal o marimbondo já pegou meu pescoço aqui já tomei uma uma beliscada aqui no pescoço caramba hein olha a tv é uma philips e lá a caixa de marimbondo pessoal aqui ó uma máquina de costura antiga olha ali no chão uma bolsa ali uma roupa antiga ali uma gravata azul aqui em cima ó um um uma tampa de uma porta de guarda-roupa deixa eu sair para cá por causa desses morcego para mim poder contar a história mas antes deixa eu ver se esse aqui é um banheiro pessoal é um banheiro mas não vai dar para entrar pessoal ó porque é chão batido e o a casa abaixou um pouco pessoal ó a casa chegou a baixar tá vendo ó a casa deu uma afundada porque é uma casa muito antiga é uma casa aí bastante antiga mesmo ó e ela começou a baixar no chão mas deixa eu contar a história para vocês então pessoal a história aqui é a seguinte no ano de 1975 quem morava aqui era um casal um casal aí já eram idosos é a mulher tinha aproximadamente uns 65 e o marido uns 70 anos e aqui pessoal aqui tinha mais casas aqui tinha sete casas e o local aqui na época é eles trabalhavam né nessa nesse local aqui era um uma fazenda aí de café e esse casal é esse casal é o marido já estava praticamente aposentado mas ele continuava morando aqui né o patrão não mandou não dispensou ele e deixou ele morando aqui né trabalhou muitos anos para a fazenda e aí pessoal veio um peão é na época de colher café de fora e o que aconteceu o marido deu começo do mês o marido pegou uma carroça né ele andava em carroça e ele foi para a cidade para poder fazer compra né trazer a compra mercadoria aqui para casa e a vozinha né ela ficou sozinha aqui na casa né imagina uma senhora de 65 anos ela ficou sozinha aqui e esse peão ele viu que o marido saiu e viu que a senhora estava sozinha aqui na casa ele veio aqui ele chegou aqui na casa como quem não quer nada e entrou aqui né pegou a senhora sozinha e ele acabou fazendo mal para essa senhora né vocês estão me entendendo o que ele fez né eu não vou falar o que ele fez porque às vezes o youtube ele corta mas vocês entendem né ele pegou e aproveitou dessa senhora ele fez o que ele quis com ela né e aí pessoal ele ameaçou a senhora ele falou para ela que se ela é contasse para o marido né o que ele tinha feito essa senhora ela é se ela contasse para o marido né o que o rapaz tinha feito com ela esse rapaz ia voltar aqui né e ia matar ela e o marido pois bem o marido chegou né encontrou a esposa meio calada e a esposa estava com sinais de violência e aí o marido conversou com ela e ela acabou contando para o marido o que aconteceu só que ela também falou que foi foi ameaçado ela também falou que se ela abrisse a boca ele voltava e matava eles aí o marido pegou e falou não vamos fazer o seguinte ele chamou os amigos e fizeram uma tocaia né ele fingiu esperou uma semana olha só o sangue frio do marido hein ele esperou uma semana e fingiu que saiu de novo cacharrete cacarroça e quando o camarada viu que é que ele fez ele pegou e veio aqui entrou na casa para poder se aproveitar novamente dessa idosa pessoal só que quando ele entrou o pessoal estava de tocaia estava tudo escondido esperando e aí entraram junto e pegaram ele aqui dentro da casa de pau de faca de foice e mataram esse peão aqui dentro exatamente mataram esse peão aqui dentro é aí na época é deu aquele reboliço o depois a polícia veio dois ou três acabou sendo indiciado aí por homicídio na época né pelo que me falaram só que o casal o casal de idoso o que que aconteceu com o casal o casal depois disso ficou com traumatizado e foram embora aqui desse local da casinha né foram embora aqui da casinha as outras casas foram derrubadas isso alguns anos depois mas essa daqui pessoal nunca derrubaram essa casa tá a casa continua da mesma forma da época que morava esse casal e essa é a história tá e ó é uma das casas mais lotadas de morcego que eu já filmei aí pra vocês então não esqueça meu amigo minha amiga de comentar compartilhar deixar o like e se inscrever e deixa aí o que que você achou dessa história tá comenta aí pra mim quero ouvir aí a sua opinião e deixa eu sair daqui agora porque tem muito morcego aqui nessa casa deixa eu mostrar aqui a parte de trás pra vocês verem ó olha só o mato tomando conta de tudo deixa eu sair pra cá pessoal pra gente poder finalizar aí o vídeo aqui pra fora tá ventando um pouco e olha só o mato que tem aqui na verdade na verdade aqui pra baixo né era outra que tinha as outras casas foram todas desmanchadas ó aqui uma pequena casinha do cachorro ó enfiada aqui dentro do mato e aqui passa um rio ó e lá na frente ó tá vendo aquele morro aquele morro ali ele faz parte do da reserva do morro do diabo aqui de teodoro sampaio tá por aqui não dá pra pegar o o pico do morro né mas a gente vê é um pedaço do morro logo depois do morro ali vai ter o rio paranapanema e a casa ficou aqui ó enfiada dentro do mato um abraço aí a cada um de vocês que me seguem que me acompanham e amanhã estaremos de volta com mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta tchau amigos a casa e aí o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. O povo conta. Vamos lá. 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 Vamos lá.